Minha gente aqui, você está aqui nessa varanda, nessa casa, um dia de chuva disso assim, olha que coisa linda, aqui está na moda, com essa paisagem aqui, a equinha fica mais bonita ainda, essa foi bacana, olha mesmo, que coisa linda, pedaço, é chuva de verão, que é chamada de provada, final do verão vai chegando, o começo da chuva, vai dar essas pancadas de chuva, eita, está atrovejando já, pois é isso aí, valeu gente, coisa linda, vou desligar aqui o celular, porque está atrovejando, Olha aqui, que varanda arretada, olha que chuva arretada, olha que coisa linda, eu acho que parou aqui, vou dar uma acarrafada, Ainda é hoje, hoje é segunda dia, dia 21 né, de abril, a gente é 21, segunda-feira, 3 horas da tarde, e o colato depois de sair, vai dar uma acarrafada, viu gente, pode ter certeza, Que bateu a chuva dessa, e o colato gosta de cair na água, que é bonito demais, o vento açoitando, e a gente dando uma atarrafada, pegando o peixe, viu Jordano, parou a chuva, parou a chuva Jordano, Meus amigos, meus amigos estão aqui batendo papo já, meus amigos, olha aqui minha gente, olha aqui ó, parou a chuva, colato, dá uma atarrafada lá para pegar o peixe, viu, É isso mesmo, parou a chuva, nós vamos dar uma atarrafada lá do outro lado, vai pegar o peixe, pede comigo com macacateira, lá no sagrador, Essa aí eu gostei, vou comer, vamos comer muito bem, pois é dois, olha os pobres, hoje é dia né, Ó, que chuva, eu sei se você não ia entrar na laguna, viu, aí, descobri meu velhinho ali, o velho tá ali ó, também, Mas só que, a zoada aqui da água tá fruta né, não chegou ainda a água dá, Ó, foi bonito hein, Foi bonito Foi de profissa Ah, é possível que sim É verdade Segurou bastante Enganchou é? A rapa de Edson se enganchou no fundo lá ó, a do velhinho tá aqui perto, mas não rendeu o peixe Gente, olha a paisagem aí, depois da chuva ó, casa do Nael, lá, lá o fundo na serra, a casa de Jonas, Ali onde a gente estava há pouco, a casa amarela da lagoa, ali aquela obra grandiosa também do seu Walter, Olha, o lugar é fantástico E lá está Edson, grudado na pescaria Deu peixe aí é? Gruda lá que tá filmando Olha lá ó, muito fundo pra jogar Perde muita força Pousada aí ó, lá do outro lado Puxei a imagem Lá em cima, casa de César Casa de Nael Casa de seu Orlando Casa de seu Rubens Casa de Jonas lá em cima Casa de Nael abaixo Casa de sua Lucas Casa de Lucas Casa de seu Orlando Deu peixe aí é? Tá de seu Orlando Deu peixe aí é? Tá de seu Orlando Vamo ver Oi seu Orlando Oi seu Orlando Oi deu graudo e deu grande Ô, louco! Olha a barreira, olha o que o meu Vamos pegar aqui, ó Olha aí, ó Olha aqui Oi, deu bom, hein? Não dá pra acreditar que tem tilápia desse tamanho, hein? Olha pra aqui O meu é um vale-ouro que o meu é uma tilápia Olha a tilápia gigante Olha o tamanho, ó Dá pra acreditar Dá pra acreditar Depois de uma Chuvada dessa Essa mais lagoa ofereceu um peixe desse Que eu prometi Rapaz, isso dá dois quilos Dá dois quilos E aqui é uma xirra Olha Que peixe bacana, hein? Agora eu vou olhar os copos, Orlando Foi bom, né? Mas credo, que espetáculo isso É chover Pega o peixe da lagoa E agora vai colocar ele aonde? Acho que vai colocar na barriga, né? Tá bom Logo mais Eu vou olhar os copos Porque tiver malha Vai deixar aqui? Eu vou levar pra ali Que eu tenho medo de sair Essa é a primeira Vou desligar um pouco, então Profeça Vamos lá, então Caiu bonita Caiu bonita Caiu bonita Caiu bonita Caiu redonda Aqui é o canto mais fundo Lugar mais fundo, é Não pulou nada, né? Vai lá, ó E agora eu vou direto os copos Os copos? Então vamos lá Eu vou atirar pra você Esse atirado aqui vai direto Pra onde? Pro meu irmão Rubi Meu irmão Rubi hoje, minha gente Eu levei ele pra o hospital Ele fez uns exames Uma ultrassão Eu levei Tava com muita dor Aí no meu dia eu levei ele Graças a Deus O médico fez a ultrassão dele E disse que não tinha nada de rindo Ele tava achando que era rindo Por causa das dor, né? Não foi De rindo Falou disso Que procurasse o médico Que operou ele Da coluna Que ele tava sentindo muita dor Mas eu tava bem agora O Jordan foi lá A gente tem esse peixe Que é um atilápio Peixe mais Mais saudável, né? Pra saudável Vou levar pro meu irmão Rubi Uma comida mais leve Vou mandar o Deci preparado Na água E mandar pra ele, né? Bicho lindo E agora eu vou olhar os copos ainda Segura aí, parede Os copos E aí, senhor Nós vamos olhar ali os copos O peixe já entrega o meu Deci Já vai levando ali Bom, seu Rubi Melhorzinho, seu Rubi Vou fazer o caldo aí pra você Pra você ficar zero Tá melhor? A gente tá com a dor? E é? E... E o Deci mandou o Jodeu falar alguma coisa? Foi ok O Ed falou Ele tá com o pé no meio E foi? Aí foi uma pergunta que ele fez, né? Sim Aí eu disse Não, o Mestre disse que não Nada não Tá tudo ok Não dá Olha o peixe aí Uns exames, os outros Aí eu disse Não, hoje isso foi Isso foi a puxa já Já foi Rondou, né? Foi isso, né? Já tá Aí não aguentou Pra ir pra outro escante fazer Mas pra semana a gente vai fazer É Tá ok Tá só ok Vai fazer um remédio Não Eu tinha falado Logo mais cedo Eu vou fazer um remédio Pra dor, né? Dor e como tá dolorido, né? Como tá inflamado Por dentro Né? Tá melhor que a avó Vou pegar maciço Olha ali, ó Cadorão Pro seu Rubens Pode ser inflamação também, né? É Vou colocar um anti-inflamatório bom Pra pelo menos Enframar Porque se tá doendo Olha aqui os boi do seu Rubens, ó Seu Rubens está sentindo um pouco de dor Final de semana não passou legal Hoje foi ao médico Pra levar a membrana Parece que eu vi alguma coisa nesse sentido Por lá Tem ele O seu primo vai saber Tem possível aí, meu velho Hoje é baixo do som que eu levo Ô Jordão, tu vai ficar lá livre Só de camarote, mas Rubens Que eu vou olhar lá Não, mas tá pra ele filmar aqui Se ele quiser filmar aqui Olha, minha gente Depois de uma grande chuva que deu a Índia aí Foi Uma trovada de repente Entrou água aqui aí Mas já estamos lá tentando lavar Peguei um peixe da Índia Não foi? Peguei um peixe da Índia bonito E agora estou finalizando aqui Mas andando em pé Quando a chuva vem A gente tava entupido ali o ralo Aí a água desceu pela aqui Pelo escantinho, Jordão E passou pela aqui Entrou no portão Foi Aí desceu pela aqui E desceu pra área da frente Aqui Mas graças a Deus O bom aí Você tem água, né? Bastante Pra gente Saber que Já tiraram a água e a lama Já O lugar é chuvedor, né? Aham Graças a Deus É que de água A gente tem mesmo Quando dá de cima Vem de baixo Vem todo jeito Vem de água pra mim Hoje foi chuva Hoje foi Valeu a pena Que Deus abençoe Tava a dona Ana Bem faceira, né? Com a chuva E eu tava na cadeia Desci e me lembrando Meu Deus Será que você vai Vem de água Dulce lavou tudo hoje É, a dona Dulce Tinha limpado tudo pela manhã, né? É só esse pedacinho É, só esse pedacinho Foi tranquilo Já está tudo pronto Não dá modo Pronto agora Que foi uma banca Pra mais uma índia E vocês aí Fiquem com Deus Um abraço muito carinhozinho Aqui do colar, tá vendo? Tchau, magê Abra Tchau, magê